Boa noite, gente! Olha, é um prazer muito especial estar cantando aqui pra vocês pela primeira vez Se Deus quiser, primeira de muitas E pra gente começar com o pé direito, eu quero saber, tem algum apaixonado aqui essa noite? Essa música eu quero oferecer especialmente pra quem está apaixonado, quem está amando, quem está com o coração batendo diferente Pra todos os apaixonados dessa noite, vai essa E algumas mentiras beijaram o seu amor Uma que sempre soa atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor E o seu amor tem trauma do passado E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor E o seu coração te deu a dor e eu sou de amor O chão de mar a mão O seu tempo desabalou Perdeu o chão O mar e o tempo da praia de abençoar E o amor foi construção E o brilho de montinho Eu vou reforçar seu coração E vai ter a noite espalhando Pra saber de pé E o tijolinho, o tijolinho Eu vou reforçar seu coração E vai ter amor espalhando Nas paredes, teco e chão E o tijolinho, o tijolinho Eu vou reforçar seu coração E vai ter amor espalhando Nas paredes, teco e chão E o tijolinho, o tijolinho Eu vou reforçar seu coração E vai ter amor espalhando Nas paredes, teco e chão E vai ter amor espalhando E vai ter amor espalhando E vai ter amor espalhando